E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. É médio, dá pra contar. Vamos a ele então, a mulher de preto que aterrorizou a nossa noite. Olá Ana, tudo bem? Meu nome é Fulano, sou de Fortaleza, no Ceará, e acompanho o canal desde 2016. E confesso que não era muito fã dos relatos, até dezembro do ano passado. Esse é meu primeiro relato e hoje vou contar um que aconteceu em dezembro de 2018, comigo e com a minha esposa. Mas antes eu tenho que explicar o contexto. Pode ficar tranquila, se tiver nomes estarão alterados, o relato é 100% real. Fulana, a minha esposa, sempre teve uma sensibilidade espiritual muito elevada. Sempre via espíritos e por muitas vezes não sabia se eram pessoas de verdade ou espíritos do mundo espiritual. Eu, por outro lado, não tenho nenhuma sensibilidade e tenho muito medo de fantasmas e aparições. Apesar de gostar muito de filmes de terror, de óvnis e de mistérios desde os 10 anos de idade. Ela, desde criança, sempre teve contato com o sobrenatural e tinha uma tia que incorporava várias entidades. Isso fica pra outros relatos. Ela me conta que sentia uma dor de cabeça sempre que essa tia estava perto de incorporar. Há 10 anos ela foi batizada na mesma religião que sou, desde que nasci. Somos cristãos e ainda assim essas manifestações não cessaram, mas diminuíram. Enfim, vamos ao relato. Em dezembro de 2018, nos mudamos às pressas pra uma casa, pois o contrato do apartamento em que morávamos estava acabando e eu ainda não tinha encontrado um local até uma semana antes de terminar o contrato. Então encontrei essa casa que é só na parte de cima e junto a essa casa tem mais três. A nossa era a última. Logo de cara, fulana não gostou da casa, mas era o jeito, pois não tínhamos mais tempo e nem onde ficar. Então os dias se passaram e como as paredes eram finas, escutávamos tudo o que acontecia do outro lado. Logo descobrimos que a vizinha era amante de um cara e que ele parecia ser bem perigoso. Ele era casado e tinha outra amante além da nossa vizinha. Todas as noites ela ligava pra ele e os dois brigavam. Ana, é sério, todas as noites. A princípio pareceu interessante, até porque em briga de vizinhos sempre a gente que é humano quer dar uma espiadinha, uma escutada, não é mesmo? Mas aí que as coisas pioraram, pois ela discutia com ele e aparentemente ele batia nela e a humilhava constantemente. Não deixava ela trabalhar e ainda por cima nem sair de casa. As brigas se intensificavam e se acalmavam. E era nesse ritmo. Nós não podíamos fazer nada. Primeiro que não conhecíamos ninguém de lá e depois porque não tínhamos provas. De vez em quando o filho dela chorava com essas brigas. E nós não entendíamos como ela suportava isso. Ah, eu já ligava pra polícia, já mandava baixar ali pelo menos pra ver o que tá acontecendo. Brigas vão, brigas vêm e certo dia ao chegar da faculdade coloquei os relatos pra poder cozinhar. A fulana viu e falou que não era bom eu escutar, pois isso poderia chamar coisas ruins pra dentro de casa. Hoje ela é viciada em relatos. Passa o dia costurando e ouvindo vocês. Que eu falava, se isso fosse ruim aqui em casa, então eu ia fazer a fila na porta de espírito. Falar, oh, coisa ruim, bateram aqui, maio aqui. Imagina. Se você escutando, imagina nós todo dia aqui tá lendo relato, contando relato, falando relato, fazendo matéria, não sei o que lá. Ia ter fila. Fala, peraí, pegue senha pra entrar. Não, agora voltando ao relato. Enfim, hoje ela é viciada nos relatos. Passa o dia costurando e ouvindo. Bom, eu não liguei e continuei escutando os relatos. E depois de jantarmos e conversarmos um pouco, fomos dormir. Eu tenho sono pesado. E no meio da madrugada, a fulana me sacode e me acorda dizendo que não está se sentindo bem. Que estava sentindo uma pressão na cabeça e me pediu uma bênção. Eu me levantei, meio sonolento, e proferi uma bênção com as mãos na cabeça dela. Pois em nossa religião, os homens têm o poder de usar o sacerdócio para abençoar o lar e a família. Depois da bênção, voltei a dormir. Mas em pouco tempo, ela me acorda e aponta para o canto da parede e diz Tem uma mulher ali. Ora para ela sair daqui. Ela, posteriormente, me descreveu que essa mulher estava com um vestido preto e vermelho. De época, com renda nos punhos e que parecia sujo e esfarrapado. E tinha os cabelos longos até perto do bumbum. Ela estava a cocorar... de cócoras, é isso? Que sinistro. Ela estava de cócoras e os olhos eram totalmente negros. Dela emanava uma energia tão pesada que a minha esposa se sentiu extremamente aterrorizada. E eu não via nada. Mas ela apontava e dizia alarmada. Tem uma mulher bem ali e eu estou vendo. E daí eu fiz uma oração, pedi para Deus para que o que estivesse de ruim ali saísse imediatamente. Mas nada aconteceu, aparentemente. Fulana continuou apontando e disse que a mulher não tinha saído. Nessa hora, minha esposa começou a gritar e dizer... Ela está se aproximando! E apontava de um lado para o outro, desesperada, como se a mulher estivesse se teletransportando de um lado para o outro. Ana, ela se agarrava em mim como se estivesse fugindo de alguma coisa aterradora. Ela ia mais e mais para o canto da cama e eu não via nada. Mas mesmo assim eu não tive medo. Eu não sei porquê, mas eu não estava com medo. Nessa hora, eu fiquei na frente dela para protegê-la e comecei a cantar hinos da igreja. E depois de um bom tempo, ela foi se acalmando e dizendo que a mulher estava se afastando. Eu fiquei mais de uma hora cantando e depois em pensamento orando até a minha esposa pegar no sono. Depois de mais de uma hora, eu dormi e tive paralisia do sono. Mas ainda assim eu não vi nada. Acreditamos que essas brigas e confusões da vizinha possam ter acarretado isso. Pois a minha esposa me disse que o clima da casa era demasiado pesado quando entrou. E que nessa mesma noite ela tinha orado para que a vizinha ficasse bem. Depois do ocorrido, mudamos de casa imediatamente, sem nem olhar para trás. Nas outras casas, sem nem olhar para trás, o povo também se mudou. E a coitada da vizinha ficou lá sozinha. Será que aquela mulher estava indo para a casa da nossa vizinha? Será que o clima na casa da vizinha acarretou essa aparição? O que você acha, Ana? Então é isso, Ana. Espero que tenha gostado. Me desculpa pelo relato estar um pouco longo, mas eu precisava colocar todos os fatos para poder contá-lo. Temos mais relatos que posteriormente irei mandar. Somos muito fãs do canal. Um abraço para você, para o Matheus e para as crianças. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Então, eu acredito nisso também. Primeiro que ela já botou o pé lá, ela já não gostou da casa. O clima já não era bom. Como é muito grudado um do lado do outro, é como se fosse praticamente tudo o mesmo lugar. Só muda o cômodo. É uma casa muito junta da outra. Então a briga acontece aqui, está tudo ali no mesmo terreno, sabe? Sei lá, diferente de meu vizinho aqui, pelo menos tem um muro, um quintal, alguma coisa assim. Sei lá, né? É porque eu já vi outros relatos, no mínimo dois, que eu me lembro aqui mais ou menos, de lance que acontece na casa grudada do lado e a pessoa, o vizinho que toma as aparições. Vocês lembram também? Tem um que acho que era de Edith. Tem um outro que era uma moça estudante, eu acho. E também era uma coisa assim, era briga lá do lado, briga. E ela sentia as coisas ruins do lado, na casa dela. Não sei se era uma kitnet. E era no mesmo sentido. Então eu acredito sim que as coisas de ruim que eles faziam lá, esse monte de briga, tudo, atraía coisa ruim que acabava atravessando a parede ali. Aí eu chamava a polícia. Bom, tem criança no meio, gente. Mas, muito interessante. Meu, imagina você ver a mulher assim. Imagina a cena, uma mulher com vestido preto, vermelho, de época, com o olho todo preto, de cócoras no canto do quarto, que de repente a mulher aparece aqui, a mulher aparece aqui, vai chegando. Ah, louco. E se saber que você não pode dar nenhum soquinho nela, que é fantasma mesmo. Tem que fazer oração. Daí é com oração, aí você tem que combater. Não é físico, não dá pra dar uma retada. Então você tem que fazer oração, porque é no espiritual. Foi o que ele conseguiu. Pelo menos depois disso, mas conseguiu. Ah, mais relatos. Deixa eu ver aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí Vamos lá.